E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Aqui com vocês galera, Bruna Lampara mais um vídeo E nesse vídeo de hoje galera, estamos todos nós aqui Todos nós aqui do comando BJME Do comando EXTR galera Estamos todos muito tristes aqui Com mais uma perca galera, aí pro GTA Online Nós estamos com mais uma perca, mais uma vez nós aqui galera Fazendo o enterro de mais um comando aí Que tentou, 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 persistiu mas não conseguiu Derrubar o comando EXTR galera Ainda mais agora com essa aliança Anjo, BJME e EXTR galera Beleza? Então galera, estamos todos nós aqui ó Como vocês podem ver Eu convidei todos aqui Pra... nós estamos aqui fazendo É... o enterro aí do comando PXTO Que é o comando do Juan, como todos vocês sabem Esse comando faliu Galera É uma perca É uma perca enorme aí pra todos nós Eu... eu me sinto muito triste galera Porque... como vou fazer... os vídeos pra vocês agora do comando PXTO Eu me lembro... há um dia... alguns dias atrás eu fiz o vídeo do mosquito lá O mosquito da dengue Desculpem aí galera, é porque... é... o nome do... do carinha lá é... tá ligado? O mosquito aí... me... me... faz... é... eu fico... eu fico... eu fico assim, entendeu? Então galera... é... peço que os senhores aí convidem aí o marista pra tá... retornando à sessão Não, ele caiu... ele caiu... eu vou chamar aqui, tá maluco... caiu Beleza Então galera... é... eu queria pedir aos senhores aí... queria pedir aos senhores... que... deixem... a... sua última mensagem aí... cada um... Pra o comando PXTO... se vocês quiserem deixar em especial... pra o Juan... vocês podem ficar... à vontade, beleza? Eu vou começar aqui pelo meu amigo... eBlackKillers... deixem sua mensagem aí Black... pra galera aí do PXTO... pro comando PXTO... a sua última mensagem... Não deu... não deu, né? Vocês tentaram... tentaram... não conseguiram... não deu... só isso mesmo... que decepção, velho... que decepção... Só isso... Bom... É... uma decepção enorme pra todos nós, né... eBlack? É... muito... muito grande... Então galera... eu queria pedir aqui pro meu amigo... Matheus... Matheus... Manda tua mensagem aí... Matheus... pra galera do PXTO... Matheus... Cont함 Parliament... É, meu irmão! É isso aí! Eu queria pedir aí pro... Peraí...Raí, Peraí! Aqui, vamo ver aqui... Caramba, eu não tô conseguindo ler aqui Vai lá Menino Crazy Manda tua mensagem aí, menino crazy Então é isso Então é isso aí, meu irmão Essa foi a mensagem A mensagem do menino crazy aí É nóis, moleque Tamo junto Então vamos lá aqui pro Marista Nego Manda tua mensagem aí pro PXTO, mano Ô, você pensou, cara Parabéns, cara Mas, cara, não é louco Mas se ninguém vai ter um comando assim Beleza, mano É isso aí É isso aí, meu irmão Agora vamos aqui, galera Pro O ITU do PXTO Tá com o headset aí, mano? Tô Então já manda a mensagem pra Que você que já veio com a IT aí E o ITU do PXTO Já manda aí a mensagem aí pro PXTO Ah, cara Pois é, galera Então isso aqui é um momento Um momento muito triste pra todos nós aí, né É uma... Mas é um momento muito triste Mas também É uma emoção enorme Ao mesmo tempo Por ter, né Falido mais um comando aí E como nós já somos pioneiros nessa arte De fazer enterros aí pra vários comandos Eu peço aí pra que a menina do crime aí Mande uma mensagem pro comando PXTO também Deixe sua mensagem aí pra... Pra o Juan Não foi dessa vez Não foi dessa vez Sabe, é com enorme prazer Que eu falo pra vocês Eu sou o vizinho pra cuspir na cova PXTO, ó Nada de parar mais Caramba Cuspir na cova Essa... Essa foi demais Essa foi top Galera Agora eu me saio de quem mais É... Tem um headset que tá... Tem uma televisão que tá muito alta aí Não, né Eu tô brincando 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 Então 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 Eu vou pegar o carro aqui, galera E... Eu peço que... Que todos os senhores aí me acompanhem Até a sepultura lá Até a sepultura aqui, ó Eu ouvi um amém Eu ouvi um amém Amém O... O caixão dele tá aqui atrás, galera A gente vai levar pra lá Pra sepultura agora Pra... Pra ser enterrado Vocês me acompanhem atrás Andando Andando, galera Andando Por favor Todos atrás aí Do carro aí Andando Todo mundo em luto aí A gente vai... Meu Deus Obrigado Como a gente vai matar o cara na pressão agora, tio Tá louco Tô na depressão Tô na depressão Tô na depressão Que prefeito, né É muita... É uma... É uma perca enorme, cara É uma perca enorme pra todos nós aí Que somos acostumados a fazer vídeos, né Mas é isso aí, galera No... Foi quantos meses... Foi... Foi quantos meses aí de... De comando, véi 5 meses Não... Não... 4 meses 4 meses 4 meses Não... 4 meses 1 e-mail 1 e-mail 1 e-mail 1 e-mail Uuuh Se o gol é meio gorro Aí ele não cabe Numa copa normal E se o gol é meio gorro Ela não cabe 1 e-mail Ai como é que é? Uuuh Como é que é? Só... Só repete aí, só repete aí Só repete aí Só repete pra gente aí, amigo Por favor Se o gol é meio gorro Ele não cabe Numa copa normal A gente vai caber Entendemos, entendemos, entendemos Não, mas será que ele cabeu? O que? O carro tá ligando? Ele tá subendo aqui, mano Galera, galera, quem tiver Fogo de artifício Já vai colocando por aqui Que a gente vai fazer uma saudação pra ele Todo mundo vai colocando por aqui Todos nós Todos nós estamos de luta Peço aos senhores O Ranjo chegou aí Ranjo, você é o único que está de branco aí, amigo Você é o anjo do PXTO Você é o anjo do PXTO Porque todos nós estamos de luta aqui Você está de anjo Manda a tua última mensagem Para o comando do PXTO Vai ser encerrado agora Ah, eu quero que ele se foda Caraca Mano, mas nós estamos de luta Nós estamos de luta, mano Eu tô assim, ó Eu tô assim, ó Eu tô assim, ó Eu tô assim, desculpa Eu tô assim pra ele, ó Eu tô assim pra ele, ó Eu tô assim pra ele, ó Aí Nossa, velho Nossa Depois dessa eu guardava no busco e ia pra casa Nossa, mano, eu acho que é Caramba Mano O Bruno, o Maurício, o João Fala, também Manda apresentar dois Agora eu tô assim, ó Eu tô assim Galera, eu acho que vai tá Eu acho que tá bom Eu peço aos senhores que venham pra cá, galera, pra gente ver a queima de fogos agora, em homenagem aí, ó. Eu tô em homenagem, eu tô em cima do carro. Vem pra cá, vem pra cá. Isso, vem pra cá, galera, todo mundo. Todo mundo pra cá, por favor. Vou contar até 10, aí vocês acionam. Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu. Olha o anjo lá, não, fica aí que é a alma, é a alma do Juan, lá em cima do carro. Beleza. Tchau, 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 tchau. Vou contar até 10, aí vocês acionam, beleza? Tá bom, tá bom. Vamos lá, hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4, 3, 2, 1. Podem soltar aí. Tchau, tchau. Arrê, galera. Tchau, tchau, agora. Repressão. Pera, 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 ó, ó, ó. Vamos acabar assim, ó. Tchau, tchau, tchau. Morreu. Foi bom. Ficou. Não, a alma morreu. A alma morreu, 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 a alma morreu. Ai, meu Deus. Marista do Aguimau, Marista, Marista do Aguimau chegando aí. Vamos esperar o Marista, galera. Não, vamos acabar com o enterro agora. Vamos esperar o Marista. Não, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vamos esperar o Marista, pra dar a última, a última mensagem dele pro PXT, ó. Deixa o Marista chegar, galera. Marista do Aguimau. Marista, chega aí, Marista. Marista, chega aí, Marista. O Marista do Aguimau é o Marista do Aguimau. O Marista do Aguimau é o Marista do Aguimau. Agora dá pra me espanar, mano. O Marista do Aguimau, sempre carregou meu X1, né? Sempre carregou, nunca fiz um X1, sempre dava desculpa aí. Mano, tô só usando a barragem, não sei o que, não sei o que lá. Mas é isso aí, tio. Agora não sei o que vai ser nóis, tem o PXT, ó, né? Pra continuar tomando pau aí, como sempre levava, né, mano? Infelizmente, o PXT foi, né, cara? É isso aí, tá aí, Juan. Pera aí, ó. Espera aí, mano. Pena, mano. Espera aí, mano. Galera, galera, esperem o Marista. Fala aí, galera, por favor. Vai lá, Marista, finaliza aí, mano. Espera aí, mano. E é isso aí, Juan. Infelizmente, meu parceiro, não vai ter nunca o nosso X1, né, pelo jeito, né, meu parceiro? Nunca, né? E, enfim, né, você falou que... Ali era nóis, né? Ao contrário, hein, meu parceiro. Você não conheceu a pressão nossa, hein? Você vê como a aliança ficou forte, hein, Juan. E é isso aí, Juan. É, galera. Aí, Bruno. Então é... Então é isso aí, né? Fazer o quê, né, galera? Fazer o quê? Muitos tentaram, né? Muitos tentaram, já... Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar, galera. Aqui, aqui é a sepultura do Juan. Galera, e a gente vai aproveitar, galera. Vou convidar os senhores também. Porque o Juan, pra mim, aqui, já é passado. O peixe do senhor já é passado. Assim como o comando Shao, galera. Já é passado. Mas eu acho que a gente poderia fazer uma visita ali com o comando do Shao. O comando do Marechal aqui, galera. Vem cá, galera. Eu tô cheirando demais, hein. Vamos fazer uma visita aqui pra sepultura do comando do Marechal aqui. A gente tem que subir essa escadinha aqui, essa ponte ali, ó. Galera, foi com muita honra que a gente do PS4 lá, galera do PS4 lá. Meu amigo Sarrada, meu amigo Patife, meu amigo Wattapock, Psico Supreme, Junior. A galera toda lá, comprou essa ilha, juntamos um pouquinho do nosso dinheiro lá e compramos dessa ilha aqui pro comando aí do Marechal, que faliu também, ó. Então essa aqui não é essa aqui, cara. E aí, Bruno? Ô, Bruno, desculpa te atrapalhar, mas aí, mano, eu sei o que te mandar um print, meu parceiro, pra você ver, até o Marechal tem tudo de mim, hein, mano. Até o Marechal. Eu vou te mandar um print, mano. Ele ficou com medo do meu irmão, cara, do meu irmão. Ele falou assim, ser parente do Marechal, tá troço? Mano, ele foi ligar pro Marechal, por ver se você tá fazendo teste. Marechal não deixou, né? Marechal não deixou, Bruno. Aí sim. Meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus. Que que é isso, né? Então, galera, foi com muita... Assim, juntando um pouquinho de dinheiro de cada um lá, do pessoal do PS4 lá, como eu disse aos senhores aí, do Psico Supreme, do Wattapock, do... Patife, do Sarrada, que é o moleque Sarrada, do Júnior, do Romântico do Mal, do meu amigo Panic. Todos nós juntamos um pouquinho da graninha que a gente tinha lá e compramos essa ilha aqui pro Marechal lá. Beleza? E é isso aí, vamos fazer, tamo fazendo aqui a visita aqui e pro Marechal aí e se alguém, se algum de vocês aí quiser deixar uma mensagem aí, um de cada vez, já deixa a mensagem também, aproveitando aí pra deixar a mensagem aí pro Marechal aí, galera. Que o comando do Marechal também faliu lá no PS4, tá entendendo? É, quem quiser, quem quiser deixar a mensagem aí pro Marechal aí já vai deixar o vídeo E eu quero deixar o meu primeiro, hein. E é nóis. Eu também. Aí, Marechal, o negócio é o seguinte, mano. Logo, Marechal, vou passar pro PS4. Eu só quero fazer uma pergunta pra você. Será que você também vai correr de mim no PS4 ou é no PS3 mesmo? Uma pergunta que deu pra você, Marechal, é qual, mano? É medo ou respeito? Qual dos dois é, mano? É, meu parceiro. Que dia você vai tirar o X1 comigo, hein, mano? Que dia você vai tirar o X1 comigo, hein, mano? Aí, é o seguinte aí, mano. Tá o seguinte, já que você tem um ADM novo aí no membro do Marechal aí, manda ele vir me aceitar, manda ele aceitar o AX1, meu lado. Eu chamei ele no WhatsApp e não rir. Aí, sim, então, Marechal. É, responde aí nos comentários, que eu sei que você vai aceitar. Esse vídeo, responde nos comentários aí pro Marista, tá beleza? E quem é o próximo a dar o arrecadinho pro Marechal? Eu, eu. Ele não foi. Pode falar? Pode falar. Só fala, só fala que ele vai ser ele. Fala ele pra eu. Só isso, só esse comentário. Beleza. Aqui, ó, pra ele aqui, ó. Ah, ô Bruno, Bruno, mais uma coisinha, Bruno. É, faz o seguinte, eu me lembrei o porquê foi, Bruno, me lembrei. Eu vou te mandar o link, ô Bruno. Me manda ele dar uma visitinha lá pra ele ver o membro dele. Então, mano, pau, beleza, Bruno? Beleza, mano, beleza, isso aí. Eu tô fazendo a pação do comando chove, a gente ainda vai fazer, mano. Esse lado, esse aqui? Eu digo, só digo uma coisa, Marechal. Fala, meu Deus. Pode mandar mensagem, mano. Pega na toalha. Matheus, Matheus, pode mandar. Não, 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 não. Ah, deu, eu ia criticar o choque? Não, não, é o Black Killers, cara. Ah, Black, então vai lá, vai lá, Black Killers. Então, não, 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 não. Você tentou, tentou, mas você não conseguiu. Falou que quem é valeu era o XDR, mas olha quem valeu, foi você. Tanto no PS3 quanto no PS4. Você não é nada. Os seus membros são piores do que você. Você só corte o zoom. São bem bonhas do GTA. Tanto você e o corte do que são. São bem bonhas do GTA. Só isso. Aí sim, meu irmão. Matheus. E aí, deixa eu assistir. Aí sim, Matheus, agora é contigo, mano. Eu deixei aqui um recadinho para o PS4 aqui. Que pena que eu não tinha o PS4 para pegar o sucesso do teu. Mas, Mara Chau, você é muito fraco. Faliu aí dizendo que ia falar que antes que ia. Quem falou que eu não sei. Eu não sei rarca. Eu sei de rarca, não é nada. Isso aí. Alguém mais quer mandar o recado aí para o Marechal? O Marechal vai perder, viu? Olha, Marechal. Você falou que o que é ele é assim, né? Olha o que eu vou mandar aí. Está na cima aqui, ó, parceiro. Você é um lição. Você só faz um liju, mano. Vai aqui. Aí sim. Comando de verroguinha, comando do Marechal. É... Mina do... Mina do... Mina do... Mina do crime, tem alguma coisa para falar? Não, nada do jeito, Mara. Nada do jeito, Mara. Então, galera... Já cuspiu na cova mesmo, então não tem nada. Já cuspiu nas duas covas? Não, as duas. Aqui, Mara Chau, ó. Mara, 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 Mara. Ah, vai vergonha, essa. Vergonha. Vergonha. Então, galera... É... Já que enterramos o PXTO, E já fizemos a visita aqui no comando Aqui na sepultura do Marechal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no nosso canal Já vai se inscrevendo Já vai deixando aqui Já vai deixando aqui Um pequeno like lá Para fortalecer o canal E é nóis galera Tamo junto misturado Todo mundo aí EXTR, BJME E comando Anjo Todos nós Junto misturado A gente é mais forte galera Fala mano Então fala galera Valeu Faleu! E foi lá! Uh! Faleu! Faleu! Faleu!